E aí pessoal, tudo bem? Para a nossa aula de número 93 eu vou estar apresentando para vocês um novo instrumento. Como que é esse novo instrumento? A gente vai estar precisando de três colheres, tá bom? Três colheres. Elas tem que ser de metalzinho aqui, tá? De ferro aqui. Não pode ser de plástico, porque senão não vai sair o som, tá bom? Então a gente vai precisar de três colheres. A gente vai estar usando assim, ó. Uma aqui entre o dedinho e outra aqui no dedão. Ó, uma de costa para a outra. E vamos estar utilizando o cabo da outra colher. E olha o barulhinho que vai sair, hein? Um barulhinho de triângulo, tá bom? Então a gente fez um triângulo de colheres, certo? O professor Guilherme vai estar tocando e cantando com vocês a música Asa Branca, que vocês já devem conhecer. E vamos estar aqui acompanhando com o nosso triângulo, certinho? Vamos lá então? Música 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 Vamos fazer um pouco mais rápido agora? Vamos tentar! Música 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 Beleza pessoal, espero que vocês consigam fazer esse triângulo nas colherzinhas, beleza? Como a professora Marcela mostrou. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera! Música 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 Música